Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de português, a aula de número 24. A gente vai ler um pouquinho, mas vamos trabalhar mais um pouquinho sobre a interpretação de texto. Agora um texto diferente, um outro texto. E no livro 4, tá? Que vocês não têm. Só que dessa vez, a atividade que vocês forem fazer em casa, a Tia Georgia deixou no slide já. Porque como vocês não têm o livro, na última aula eu tentei mostrar na câmera, mas não ficou boa a visualização. Depois eu vi um vídeo que ficou embaçado, a luz atrapalhou, enfim. Então eu vou tentar fazer assim, colocar no próprio slide para que vocês possam realizar em casa se vocês ainda não conseguiram ter acesso ao livro digital, tá bom? E aí vocês conseguem fazer, através do slide, fazer as questões no caderno, combinado? Então vamos lá, acompanhem. Não peguem lápis, nem borracha e nem livro, porque vocês, o 4, ainda não tem, tá bom? Bom, o tema dessas atividades agora é diferentes manifestações da linguagem nos textos. A gente já, em outro conteúdo, em outra matéria, em outra disciplina, a gente já trabalhou as diferentes formas de linguagem, que foi em ciências sociais. A gente viu que existem dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E agora os meios que a gente usa, existem vários, né? Existem diversos, diferentes tipos de meios, canais para você manifestar essa linguagem, ok? E uma dessas maneiras é através do texto, que é uma linguagem verbal, ok? E a gente vai ver duas manifestações de linguagem diferentes aqui, de uma mesma história, tá? Porque a maneira em que você manifesta a sua linguagem também é diferente da maneira que o outro manifesta a linguagem sobre o mesmo assunto. Então primeiro vamos ver, o livro traz a definição de linguagem, vamos ler? Linguagem é a capacidade que temos de nos expressar, é por meio dela, por exemplo, que expressamos nossas ideias, pensamentos, opiniões e sentimentos. Já falamos um pouquinho sobre isso lá em ciências sociais. Ela está relacionada à comunicação. Uma vez que podemos, por meio de diversos tipos de linguagem, sinais, símbolos, sonhos, gestos, escrita, mímica, nos comunicar uns com os outros. De modo geral, a linguagem pode ser classificada como qualquer sistema de sinais de que se valem os indivíduos para se comunicar. Lembra que entra até as expressões do rosto, os gestos, enfim. Então a maneira que você vai utilizar para expor a sua ideia, o seu sentimento, é a forma que você vai usar essa linguagem, tá bom? De comunicar essa linguagem. Então vamos lá. Isso aparece na página 22, é uma introdução da nossa leitura, do nosso texto agora, tá? Então agora a gente vai ler dois textos, tá? Um, os dois falando da história de Maria, tá? Da Maria. Vocês vão saber quem é Maria através desses dois textos, ok? Só que eu não vou falar quem foi que escreveu não. Vamos ler. Vamos lá. Texto 1. A história de Maria. Ao nascer a menina Maria, era o ano de 1867. Ela nasceu na cidade de Varsóvia, que é a capital da Polônia. É bem longe daqui. Por isso, e talvez por outras razões, você não conheça a Maria. Mas agora vai conhecer. Aqui tá uma foto fofa, né? Da cidade de Varsóvia, na Polônia. Muito fofa. Muito fofa. Olha a Maria aqui, ó. Quando ela nasceu, chamou-se Maria, como há tantas por aqui. Mas depois mudou-se para a França, onde começou a ser chamada pela versão francesa Marie. Ellen, ela era a mais jovem de cinco irmãos e seus pais eram professores. Com o pai, que ensinava matemática e física, Marie aprendeu a amar a ciência. A partir do momento em que se ama algo, aquilo, então, se torna a coisa mais importante da sua vida. Assim, a ciência se tornou a parte mais bonita da vida de Marie. Ela estudou muito. Tornou-se a primeira em muitas coisas. A primeira professora de uma universidade muito importante e a primeira mulher a ganhar o maior prêmio de ciência do mundo, o prêmio Nobel. É bonito quando alguém supera expectativas por causa da paixão pelo que faz. E com Marie foi assim. Ela estudou a radioatividade e ajudou a ciência a se desenvolver. Quando hoje uma radiografia permite ver como andam seus ossos, por exemplo, isso se deve a Marie. Lembra do raio-x que a gente tira, às vezes, quando machuca uma perna, um braço, enfim. Bom, agora a gente vai para o texto 2. Perceberam que no texto 1, uma pessoa escreveu para contar a história de Marie. Alguém ali estava narrando, desde o nascimento, falou a data de nascimento, onde ela nasceu, onde ela morou, como que era o nome quando nasceu e como depois ela começou a ser chamada e como ela assumiu a sua identidade. Os feitos de Marie. Alguém contou a sua história. Agora vamos ouvir o texto 2. Meus amigos americanos me pediram para escrever a história da minha vida. Primeiramente, a ideia parecia estranha para mim. Mas, persuadida, cedi. Depois vocês olhem aqui, direitinho, o que significa cada palavrinha que vocês... Está marcadinho de amarelo, tá bom? De qualquer forma, eu não poderia conceber a minha biografia como uma expressão completa de sentimentos pessoais ou uma descrição detalhada de todos os incidentes de que me lembraria. Muitos dos nossos sentimentos mudam com os anos e, quando não desaparecem, podem parecer completamente estranhos. Incidentes perdem seu interesse momentâneo e podem ser lembrados como se tivessem acontecido com outra pessoa. Mas, pode haver na vida alguma direção geral. Uma linha contínua, gerada por algumas ideias dominantes. E alguns sentimentos fortes, que explicam a própria vida e são características da personalidade humana. Da minha vida, que não foi fácil como um todo, descrevi o curso geral e os momentos essenciais. E espero que a minha história dê uma compreensão da maneira como que vivi e trabalhei. Percebam que aqui nesse texto não contou, de fato, acontecimentos da vida de Maria. Porém, é como se fosse uma introdução de um texto que vai começar a contar. Quem que vocês acham que escreveu esse texto? Quando diz, meus amigos me pediram para escrever a história da minha vida. Percebam a presença de pronomes, dos pronomes aqui, em primeira pessoa. O texto, ele está escrito em primeira pessoa. Quem escreveu esse texto foi a própria Marie. Percebam como é que foi diferente os textos. O Zoom resumiu bem, contou todos os feitos, as datas. Aqui não. Aqui ela falou de sentimentos, de emoções, de lembranças. Ok? Então, vamos lá. Como você resumiria o conteúdo do primeiro texto? O texto 1 fala sobre a vida de Marie Cove. Contada por outra pessoa. Nesse texto, há o ano e o local de nascimento. As informações sobre a família e a profissão dela. A gente conheceu um pouquinho sobre Marie através do primeiro texto. E qual o assunto do segundo texto? Ele é narrado em primeira ou terceira pessoa? A gente já viu que ele é narrado em primeira pessoa. Porque usam pronomes em primeira pessoa. Certo? Pronomes possessivos, quando fala meus, minha. Mas todos relacionados à primeira pessoa. O texto 2 apresenta a história de Marie Cove contada por ela mesma. Quando os amigos dela pediram para que ela escrevesse sobre a própria vida. Esse é um texto narrado em primeira pessoa. Ela não conta ali as mesmas coisas que foram contadas lá no primeiro. Mas ela fala que a vida foi difícil. Ela fala de alguns sentimentos e de memória. E que os amigos pediram para que ela escrevesse. Agora a gente vai parar esse aqui. E a gente vai continuar essa interpretação no próximo vídeo. Videoaula 25 de português. Tá bom? Então não saiam daí. Abram o próximo vídeo e me acompanhem. Beijão.